Procurando o ZP mais barato que a Z8? Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com meu cupom. Acesse a descrição. Ô caralho, tem nego aqui. Que porra é essa, cara? Olha, esse cara também, ó. Ah, é o Aika, né? Ele tava no meu time anterior. Olha o que é ruim. O Zéias mandou dois reais. Que isso, Zéias? Está sendo ironico mostrando GMT zoando ai com esses prints. O feed já é antigo, já usou o hacker. Já, mano. Já não falei que já, pô? Então pronto. Você não tá dizendo que a informação dos outros que nunca jogaram comigo, que nunca nem falaram comigo, vocês que assistiram um vídeo meu é verídica? Então pronto. Se os outros tá falando que é verdade, é verdade então, mano. Acabou. O que que basta, minha palavra, não é mesmo? O que que basta eu ter feito três vídeos mostrando tudo, falando tudo? O que basta, né? Basta alguém chegar que não me conhece e falar, não, é assim. Então é assim e pronto, cara. O cara falou que eu usei? Então usei, então, mano. Então chico, então. Aham. Grava essa merda desde 2013. Todas as acusações tá gravada no canal, que eu só jogava ranqueada. Mas se o cara tá falando que eu cheatei, então eu cheatei, caralho. Então pronto, é. Então acabou. Tem mais de mil vídeos de crossfere no canal. Eu só jogo ranque. Eu tomei banda onde? Jogando ranque. De report. E as partidas tá até hoje no canal. Mas se o cara tá falando que eu sou hack, então eu sou hack, caralho. Os vídeos não servem de nada. Caralho, cara. Bem reto com essa merda, cara. Saiu 80 mil vídeos, o meu, cara. Mostrando tudo. Explicando toda a história. Porra toda. Mas ainda assim tem a porra da dúvida, né? Tem a dúvida crucial. Por que não? Tá ficando calvo? Tá maluco, filho. Pô, esse ombro tá parecendo uma cebola. É a merda, filho. Tá o Covid, filho. O Covid fez isso. Não é que alugou um triplex na tua mente? É, cara. Mano, cú. Tato pra caralho, pô. O cara fala... Ah, o Danimal Fox foi banido. Falei, sim. Ah, o Danimal Fox foi usar hack. Falei, sim. Só pra concordar com tudo que o cara tá falando pra não ter argumento. O cara ainda tá ali, mano. Enchendo o saco, porra. Acredita no que tu quiser, velho. Tu quer acreditar em Papai Noel, tu acredita. Tu quer acreditar em conta de fada, tu acredita. Mas não enche o meu saco, mano. Acredita no que tu quiser, velho. Na tua vida. Vai mudar alguma coisa na tua vida? Vai acrescentar algo na tua vida? Se sim, então pronto, mano. Acredita no que você quiser, velho. Faz o que você quiser na tua vida. E é isso. Se um cara chegar pra tu e falar... Ó, se você dá o cu, teu pau vai crescer. Tu vai dar o cu, mané? Se tu acredita que vai crescer, tu dá o cu, mané. Tu vai ser feliz, então, porra. Eu já tô concordando com tudo que tu tá falando. Ainda tá ruim, velho. Ainda falta explicação? Eu tô não sei, cara. Bota um salto alto nele, mané. Não precisa pegar pilha KKKK. Foi só uma dúvida. Ué, KKKK. Parece que realmente usou mesmo. Usei, mano. Usei, mano. Usei. Mas é, pra deixar o boneco grande. Tu tem que comprar um salto alto pra ele, tá ligado? Tu compra um salto alto pro boneco... Acabou, fi. O moleque vai ficar como? Igual escoqueiro aqui. Zorra aqui sim, pode falar. Cara, é que me cansa, tá ligado? Ter que ficar falando toda a live, viado. Dá a mesma coisa, cara. Ué, já tem vídeo pra caralho no canal. Falando tudo, tudo. Tem vídeo de 20, 30 minutos, tá ligado? Falando só desse assunto, cara. É só pesquisar que acha, tá ligado? No meu canal, cara. Vocês não... Mano, imagina, ó. Imagina. Imagina aí que vocês tem um tio que tem Alzheimer, vai. Que só pode. Porque não é normal, mano. O tanto de nego... Porra, tem a mesma dúvida sempre. Não é normal. É Alzheimer. Então vamos imaginar aí que você tem um tio que tem Alzheimer. Aí toda vez que o teu tio te vê, ele fala assim... Pô, e aí? Tá namorando? Aí você fala... Não, tio. Já larguei faz um ano. Uma semana depois, esse teu tio te vê de novo. Aí ele fala... Tá namorando? Você fala... Não, tio. Eu já larguei faz um ano. Aí daqui um mês, mané. O teu tio te vê de novo, viado. Aí ele vem... Pô, tá namorando? Pô, caralho, tio. Tu tá tirando com a minha cara. Não é possível, porra. Pô, vai ter que desenhar que eu larguei faz um ano, tio. Tá ligado? Parece minha live, mané. Os caras fazem a mesma pergunta todo dia, cara. É, nossa, porra. Porra, que onda. Porra, tio. Caralho, mano. Chato pra caralho, tio. Sofrendo com oscilações em seu ping? No ping. Lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet. Garantindo que você não tenha problemas com oscilações ou desempenho. A plataforma também oferece a ferramenta TurboGames e o Boost FPS, onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor. Acesse a descrição e utilize o meu cupom. Parceria com oscilações. Caralho, gente. Esse cara é foda, mano. Caralho, não dá não, mano. Nós descracha todo mundo. Zero por cento. O pompomzinho. Vai aparecer erro, mas não é porque não funciona. Não, 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 porque é zero por cento de chuva, mano. É o dia 22, passa um dois por cento. Caralho, que jogo, que bom o que você fez aqui. Fui eu, cara. Fui tu o quê, pô? Pode ser mentira. Fui eu, cara. Você é boba, né? É boba. Não deu certo, cara. Eu sei, mané. Eu fui pegar a sua cota, né? 50 para eu te falar o modelo do monitor, meu nome. Amor, que o BC está caro. Bota o B, 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 bota o B. Tô dando o B aqui, velho. Meu telefone não está aqui. Os caras estão indo o B. Tem, vai ter de almoço. Ih, vai atirando os caras. Pãozinho, o B, bota 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 o B. Não, pãozinho. Vai, pãozinho, você tem uma banta, você tem uma conta. Que isso, cara? Tirei não, mano. Eu vi o cara, velho. Tá louco? Aham. Eu vi o cara, mano. Não tem ela não, pô. Relaxa. Pô, pô. Tá de alta contra, pô. Que isso, cara? Caralho, eu dei a Hs no 5, velho. Deu pra ver, mano. Ah, é. Uma tela de monotipo diferente, né, animal? Por isso que o cara quer a mesma tela que ouve, ó. 2,5. Você é muito bom de AK, por que joga de M4? Ô, mano, eu não tenho a mesma confiança. Eu acerto tiro, mas sei lá, mano. Não sou confiante de AK. Caralho, o pãozinho deu uma porrada no jubileu. Porra. Você é todo jubileu desse cara a ver, mano. Se você tá com a vida de AK sem confiança, imagina se ele tiver confiante, né? Demo de Fabio, cara. Se tiver confiança, ele joga CFL, porra. Tá. Caralho, cara. Eu chamei, porra, 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 porra. Não, o cara tá quadrado. Ainda bem que ele é ruim, velho. Papo alto, velho. Não entendi. É o tipo da penharaca que você dá um topo de terra? Esse cara aqui não dá, não, porra. Mas sim, barda preta. Ué, barda preta. Caralho, eu tô num... Eu tô atrasado ainda. Ah, não. Quer dizer, que virou round. Agora matou. Dois minutos. Beleza. Tem um cara aqui no A? Dois A, cara. Dois caralho. Gera o post também, porra. Olha aí, planta, tô indo, filha. Não tá aqui pra nada, cara. Não é possível, cara. Hum, essa mina todo dia caralho. Caralho. Beleza. A primeira toda já caralho. 50 e ela abre paladins? É, mané. Quarta aí, esse último aí, tu deu uma... Deu uma... Eu não vi ele na smoke, não, viado. Nossa, quebrou no campo. Nossa, quebrou. Como não? Só Elite Acesse que eu não tenho, só... Eu joguei camp nesse jogo velho, já. Porra. Caralho. Caralho, cara, tá correndo pra caralho, cara. Olha. Mouse desconectou. É B, é A, viu? O cara vai mandar... O cara vai mandar... O cara vai mandar... O cara vai mandar... O que é isso que eu quero... O WTF garage, velho? A garage. Arrumou o mouse? Não. Acabei de reclamar do mouse, viado. Caralho. Sua mira... Sua mira tá puxando? Ué, só se for puxão, né? Tchau, 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 tchau.